Música Se a Matheus prepara-se para o levantamento Sai da bola Aí o levantamento, bola pra dentro da grande área e o desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL EDU O dono da camisa de número 9 Edu Brusque no Augusto Bauer Um levantamento perfeito Em direção ao gol, levantamento do Ayrton O toque do Edu, eu disse que ele estava escondido no jogo Mas artilheiro é artilheiro Um toque suficiente para tirar o Ivan da jogada bola pro fundo Passa a frente o time do Brusque, que jogo Cinco para o Brusque Quatro para o Joinville Tchau, 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 tchau fareteu Obrigado.